Um lance de fim de semana Tu queira me acalma Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde as suas amigas Só que a minha alma não se guiou Olha, tá trocando a noite de barra Pra domingo, me ama, porque o meu se ferrou Tu se apaixonou, e aí, e aí? Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a oi Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a oi Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Bom demais! Muito bom, muito bom!